olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 8 uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui dentro do ponto ver fazer o leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos são uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto ver vou fazer o leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui no leque vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok então agora é só repetir uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui no ponto ver um leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto ver dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos esse mesmo espaço uma correntinha um ponto alto no próximo espaço uma correntinha aqui eu vou repetir novamente o meu leque ok eu vou mostrar pra vocês como vai ficando então essa carreira vai ficar assim ó ok carreira 9 uma correntinha vou pegar esse ponto alto em relevo faço um ponto alto uma correntinha aqui eu vou repetir o leque e dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse eu vou repetir o leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma correntinha aqui no ponto alto vou pegar em relevo fazendo um ponto alto uma correntinha aqui vou repetir o leque dois pontos altos dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma correntinha ponto alto em relevo uma correntinha e o leque dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui o leque tá então onde tiver o leque vou fazer o leque e onde tiver o ponto alto faço ponto alto em relevo tá e aqui nesse espaço três correntinhas ponto baixo cinco correntinhas ponto baixo três correntinhas ok então agora a partir desta carreira eu vou repetir a carreira 8 carreira 9 carreira 8 carreira 9 essas duas carreiras ok uma correntinha aqui eu faço ponto alto em relevo uma correntinha aqui eu faço meu leque uma duas três quatro cinco correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui novamente o leque aqui dois pontos altos e dois pontos altos duas correntinhasQL dois pontos altos e mais dois pontos altos uma correntinha aqui onde tem um ponto alto em relevo passo um ponto alto em relevo uma correntinha aqui o leque duas correntes tinhas e mais dois pontos altos aqui uma correntinha o ponto alto em relevo uma correntinha e aqui o leque duas correntes tinhas e mais dois pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas um ponto baixo aqui nesse espaço uma duas três quatro cinco e aqui o leque tá então é assim que eu vou seguir fazendo é totalizando mais ou menos dez carreiras só que eu não vou fazer as dez carreiras tá aí vocês podem estar fazendo dez carreiras aqui ou mais ou menos aí vocês decidem pois que você fez lá né um tamanho legal ou dez carreiras tá então aqui vou fazer a última carreira para terminar tá então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas aqui no leque vou repetir o leque dois pontos altos uma duas três correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo e aqui eu faço mais dois pontos altos ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço eu conto 12 aqui na terceira correntinha eu vou repetir dois pontos altos uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo novamente nesse mesmo lugar mais dois pontos altos uma duas três correntinhas no leque eu vou repetir novamente novamente o leque tá uma duas três só que ao invés de colocar duas correntinhas eu vou colocar um picô e aqui mais dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui no leque novamente dois pontos altos e mais dois pontos altos o picô e mais dois pontos altos no mesmo lugar então assim eu faço tá a última carreira do barrado então aqui está terminado barrado essa parte vai ficar maior e vai ficar bem destacado vai ficar bem bonito mesmo tá bom e se vocês tiverem mais pedido é só mandar para o meu e mail meu e mail está embaixo na descrição e eu peço por favor que continue deixando bastante like porque eu sei que muita gente que assiste é esquece ou tá bom então eu peço de coração por favor para estar me ajudando tá bom então é isso gente fica com deus e até a próxima obrigada beijos tchau e aí